Então, assim, não é muito extenso esse texto de hoje, mas é a gente perceber que existem duas visões. Existe uma visão historicamente trazida de um povo Oriente Médio, Ocidental, com um conceito politeísta e depois monoteísta, onde as pessoas tinham uma percepção do universo, onde elas tinham mais um interesse, um foco na interação. Eu buscava uma interação para que eu pudesse ter um caminho mais satisfatório. Diferentemente do povo Oriental, que teve uma percepção sobre a realidade, e justamente uma percepção maior ainda da mudança interior para com a realidade. E aí sim eu perceber que o foco não está lá fora. É eu poder me adaptar a tudo que está lá fora para eu conseguir o que eu quero viver. A felicidade em si, a satisfação, a serenidade, tudo. Tudo o que eu quiser. Apesar das adversidades que vão acontecer. E, logicamente, percebeu com uma... Talvez com uma naturalidade maior a questão dos fenômenos naturais. Então, Deus existe no budismo? Depende. Depende como você está enxergando isso. Depende como você interpreta isso. Então, essa interpretação é o diferencial na linha budista ou não. Se você ainda está achando que é uma personalização, que é alguma coisa que tem um poder maior e está lá fora, e você tem que ter essa interação, uma obediência, talvez um medo, então você não vai conseguir seguir o budismo. Mesmo que o nome Horinga Kyo ainda solucione para você. Mas, se você acredita que existe uma lei não intencional, uma lei natural do universo que atua sobre causa e efeito, e que você sim, tendo força, tendo energia vital, pode exalar, pode expandir isso de forma a alinhar essa vibração, e ser sim a própria força no ambiente que você está, então você vê que o budismo interpreta uma força sim e que não precisa chamar ela de Deus, porque é dar uma força maior. Você é o próprio Deus. Você é o controlador do seu destino, do seu ambiente, da sua condição. E você tem uma ferramenta muito mais forte, que é a manivela do universo, que é o Nam-myoho-renge-kyo. Tá certo? Então, pessoal, basicamente a visão budista sobre Deus é essa. Eu queria dizer que... Deixa eu tentar mexer aqui. Que tudo que eu falei está dito nesse livro aqui, Fundamentos do Budismo. Então, se faltou uma referência antes, hoje eu estou mostrando aqui.